Olá, estou a cara da derrota. Vou pôr uma coisa lilás aqui pra compor o ambiente. Deixa ficar infeliz. Tô acabada, mas enfim, vim fazer a maquiagem do Agosto Lilás pra finalizar. Hoje é o último dia, dia 31, depois de 5 anos de agosto. Te peço que deixe o like, curta, compartilha. Agosto Lilás é uma coisa muito pra mulher, né? Vou aproveitar e... Meu cabelo tá cheio de óleo de coco. Só que eu não vou lavar antes de fazer a maquiagem. Então, eu sei, vou pôr mais óleo de coco, e daí dá efeito molhado, pelo menos, na foto. Eu vou limpar meu rosto. Com esse... Acertou? Dá uma passadinha. Tô com umas espinhas. E já vou passar um primer, que é hidratante, tá? Tá certo, só passar um monte, assim. Esse é da minha make, que eu uso as minhas makes até elas acabarem. Depois, a gente tá aí retondo. Conforme a vontade de Deus deixe. E eu vou te botar ele pra os paparões. Então, a sua vozinha aí por trás é dele. E aí, minha família é sem fogo, que bem. Só que eu sou sem fogo dela. E aí, aqui. Vou usar... Cadê a outra vez? Ah, só com o timate hoje, não é de três. Acho. Ué, essa que eu uso sempre. Já tá acabando. Tá bom que eu passo um pouquinho dela, já abre a cara inteira. E a esponjinha, é o encoquecido. Meu joia, Deus que me perdoe, porque eu não laste. Eu vou dar uma espalhada, aproveitar que a pele tá fresca. Daí, eu dou batidinhas. E é feito por uma gueixa. Essa é uma coisa muito boa. Todo tipo de merfim aqui. Lógico que o relevo não vai esconder, né? Mas... Esponja aqui também. Mas... Tem mais. Essa é a iluminação. Gente, eu vou tentar aquela coisa do lifting. Então, eu sei que eu já passei errado aqui. Eu vou passar aqui. A natural look, que é um pouco mais clara. Minas olheiras estão berrando. Vamos tentar a pele. Efeito lifting. O blusher. E aqui, nossa, que faço. Enquanto o coral. E daí, já vem com... O contorno, né? Eu vou usar esses... Nossa, tá frio aqui. Já tem que pegar o contorno. Olha, vamos tentar a pele do cara. Só com o dox também. Um pouco escuro. Só um pouco. Eu não gosto em contorno. Eu não quero ser sincera. Com a pele do amor. Com as suas histórias. Com o nariz. Eu não sei se é o nariz. Vai dar certo. Esse é o tom que ele mistura com o dedo mesmo, tem o maquiador famoso, o cabelo comprido, esqueci o nome dele, se eu achar eu ponho aqui, porque ele faz tudo com o dedo, sabe? Lindo de atenção, mas ele seja contra ele, sabe? Esse povo já guarda que eu sou pobre, meu Deus. Vamos desfumar os papagafos, um lado para o contorno e o outro para o blush. Lá esse troco vai prestar, e outra para os orelheiros e o outro. Eu confesso que eu gosto do blush aqui, estou meio triste assim. Não sei se minha cara subiu, o que aconteceu, não sei. Vou selar agora com o contorno em pó. Escolhe aqui, para ficar mais claro. A mesma região. Vou fazer o seu Bolsonaro para você. Ciro, o Bolsonaro, o Lula e o Bato. Vou cortar o cabelo um pouco. O nariz reforçado com o mesmo contorno. Blush. Gostei. Vou cortar o rosto. Aqui, queridinho que eu amo. Quando o faralho fabricar o flor, estou mais vermelho. Na mesma direção. Só um pouquinho Eu sinto Eu vou corrigir a minha Ah não, eu vou selar antes A minha sobrancelha A minha sobrancelha Vou selar, não é sobrancelha Vou selar aqui abaixo Com a esposa mais clara Aqui meio Aqui abaixo do contorno De fazer um corte Do lifting natural Aquela que tá se olhando Eu não tô me reconhecendo Com 10, 100, 500kg de blush Enfim, sobrancelhas Com o tom mais escuro Aliás, o mediano E eu tenho uma misturadinha No final com o mais escuro Aqui também vai meia hora Então eu vou dar uma pausa Eu gosto de uma sobrancelha bem natural Embora aqui Como é diferente Da que fica De ter que fazer Vou selar o nosso rosto Com a esponjinha Fica selando Com a banana A minha ficha E me virando Para poder ter feito Antes da sobrancelha Por isso que eu passei com a esponjinha Eu quero o meu Arroba de blush Enfim Vamos ao que importa Agora, né Que são os tons Lilás Eu peguei já A minha Rambo Que tá toda capunga Já, coitada Eu vou começar Com este fundinho Aqui Não, esse aqui Mais lilás Só que eu fiz O pincel de esfumar E elas são Um pouco Difícil de pigmentar Com o pincel Por serem Neon, né Mais devagar Com um topô Então, isso não Redondinho Tô com uma linha De esfumar redondinho Mil anos O pincel Já tava meio sujinho De marrom Então, nem vou precisar pegar Pra dar mais crescidinho Vou pegar com o dedão Mesmo agora Vou precisar Na minha pálpebra Ele é um tom Bem modesto Apesar de neon Bem linda De bonito Pelo menos eu acho Muito bonito Bem lilás mesmo Abaixo Com outro pincelzinho Com minha biquidinha Eu vou pegar o tom Shyman E vou fazer assim E também na linha lá Prismal Que eu quero o roxo Minas E tudo Aqui Agora, sabe o que eu quero fazer? Aquele delineado Estilo Vou subir aqui um pouco Estilo borboleta Que eu vou conseguir fazer Aqui Tem que pegar o bolinho E o delineador Já vamos pra isso Para de lado Hortar Eu acho que em tés Pra dar um plano Aqui É só de você puxar O delineador E só E só mais um Eu meio que fiz o esboço Vou contornar agora Pera lá Eu não sei se ficou bem Uma borboleta Um morcego Porque o meu olho é pequenininho Mas igual Do outro lado Eu só vou colocar Um detalhe Bem fininho Aqui Estou luteando Olha se ficou Pintei um lado Para ver se fica melhor Pintado Ou não pintado E eu não sei Pinta o outro Também Para ficar com o espelho Olhar para baixo Para ficar com o espelho Enfim Enfim vou pintar outro olho Máscara Tópico Já está acabando Já está seco Mas ainda está pulando Mas ainda está pulando Eu compro Você comprei dinheiro Mas não compro Doze peixe Eu fiz quatro pontinhos brancos Por aqui Com o lápis branco Com o pontinho taguache O meu clown Vamos ver se vai funcionar Vamos ver se vai funcionar aqui Mas eu tenho que fazer olhando para o espelho Porque as linhas de borboleta tem aquelas pintinhas né O lápis já é branco para ajudar E Agora eu vou ver se vai acontecer Iluminador Que fica acolhado Cadê o iluminador? Pera aí Meu Deus do céu Eu não sei a pré-comanda Que foi o iluminador Então eu vou usar Essa sombra dourada Aqui Com o iluminador Eu prefiro Porque o iluminador Dessa paleta É muito sutil Eu quero ser a fala Dos campos Aqui Aqui Do nariz E Tá pouco Eu quero brilhar Mas era óbvio Que não ia funcionar Pois é Aquela trocadinha Que eu misturei Com essa cantinha Aqui Vou passar aqui Não Já passou Muito Não sobram Passei um pontinho Não vou olhar O primão Também E um pouquinho Dessa aqui Que é um rosinha Lilás Pra ficar Tornada Pincelzinho Aqui Então Um Com o Cerco Aqui Batom Batom Eu pego o roxo Da minha cola Acho que Acho que Ó o vermelho Tenta fazer um degradê O vermelho O roxo Meio deus Eu só pego Cadê o roxo? E no meio O mais vermelhinho Deu uma diferença Até que deu Uma diferençazinha Muito sutil Mas o seu Eu não contente Deu meu concha E meu roxo Vou passar aqui Um pouquinho Minha dor Até aqui Só ver que Vai ficar bem Fada Será que eu gostei Do olho? É certo Que os meus olhos Não ajudam Essas minhas Artísticas É um fato A gente Não vou passar Gruma Nenhuma Eu só tô realmente Sentindo falta De uma tonelada De dois De algum lift Alguma diferença E meu cachorro latindo Como sempre Meu Deus Parou Até que o cabelo Com o óleo do coco Não tá Tá dando efeito molhado Só mesmo E fiquei assim Fada do copos Minha roupa É um sutiã Mais grandinho Uma sobreposição Fada dos campos A fada lilás E aí Gostaram? Até que levantou um pouco Momento carão Mas é isso Beijinhos Sinal feliz de agosto Fim de agosto E Vamos na luta Sempre Mesmo que o Dizono Não esteja jogando Nós pra baixo Vamos tentar Levantar Beijinhos Da gorda Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto